6 horas da manhã, 6 e meia, estamos indo para o aeroporto Acabamos de chegar no aeroporto de Lagoria E estamos indo já despachar nossas malas Fizemos o check-in sem ninguém Você faz, imprimir o cartão nessa máquina E joga a mala na esteira Aquela compra no aeroporto que falha a gente O Pedro comprou uma água com gás Dois cafés, eu pedi um americano e um expresso E cinnamon roll que ele adora, gente É um cinnamon roll gigante Eu dei umas mordidinhas, mas é muito grande Pousamos agora em Charlotte Que é o nosso ponto de conexão para chegar em Jacksonville Temos uma hora e meia mais ou menos E do lado do nosso portão que eu encontro Simplesmente a minha hamburgueria preferida Que é o Shake Shack Então agora estou esperando o Pedro trazer o nosso pedido Peguei uma mesa aqui Bem iluminada, força à vista E algo que eu sempre carrego na minha bolsa Wipes Isso aqui é muito bom para limpar a mão Limpar a mesa Gente, isso aqui é essencial para ir em viagem Eu já usei um inteiro em Nova York E agora estou com esse aqui na bolsa Chegando em Jacksonville Nós fomos recebidos por familiares do Pedro Que moram lá Eles nos levaram para Fernandina Beach Que é uma cidade muito graciosa E lá nós jantamos em um dos melhores restaurantes que eu já fui Chamado David's Restaurant Estava tudo maravilhoso E aí depois nós fomos para casa Já era bem tarde E eu confesso que várias partes dessa viagem Eu acabei não gravando Justamente por eu estar com a família do Pedro E eu gosto de respeitar a privacidade Mas o que deu para mostrar Eu gravei Olha que lindo Esse shopping aberto Que viemos aqui em Jacksonville Só a loja maravilhosa Viemos aqui numa Nord Stream Eu sou alucinada Por esses kits de Natal Olha isso Quanta coisa linda Kit da Clinique Com sombra, removedor de make Batom e sombra por 30 dólares Nós estamos em St. John's Town Center Que é um shopping aberto Olha a quantidade de loja que tem aqui Tem tudo Tem até loja da Tesla Pessoal Vou abrir agora com vocês O meu novo iPhone 15 Pro Fazer esse unboxing Que é super satisfatório E essa filmagem já está sendo feita Com o iPhone 15 Então comentem aí Se vocês estão sentindo alguma diferença Na qualidade Mas vamos lá Eu comprei o iPhone 15 Pro Na cor Titânio De 500 GB Eu gosto de atualizar o meu iPhone Porque eu sempre vendo o antigo E eu estou sempre atualizando a minha câmera Que é o meu material de trabalho Então gente Olha que embalagem Olha Nossa Que diferente Nossa É mais cinza do que eu imaginava Eu achava que ele era mais Bronzo Daí aqui Vem o adesivo Da Apple Que eu não sei porque eles fazem isso ainda Tá filmando minha cara enquanto estou falando Deixa eu aparentemente Mas aí não dá pra ver o resto Vem com o adesivo Da Apple Que eu não vejo muita necessidade De eles entregarem isso Não sei quem usa E vem também O carregador USB A diferença É que agora As duas entradas São de USB Tá vendo Então quando você for carregar O seu celular Não é mais aquela entradinha fininha Essa entrada aqui Maior Ou seja O mesmo carregador Que eu uso pra carregar O meu Kindle O meu computador É Vou usar pra carregar O iPhone também E aos poucos Tá tudo mudando Né E Uma super diferença Que pra mim Era óbvio E eles finalmente fizeram É deixar o cabo Mais resistente Então agora Ele tem essa textura De corda mesmo Então não Vamos ver né Mas a ideia É que não fique mais Aquele Tudo descascando Né Outra diferença Desse iPhone Esteticamente falando Ele É mais leve Tá O tamanho É o mesmo Só que agora Ele é bem Mais leve Os botões Mudaram também Falando Da qualidade Do iPhone Em si No funcionamento A única coisa Que eu sei Que me interessa É a câmera Teve mais alguma Outra mudança Não Eu tô aqui Com o meu Tech guy Atrás Supervisionando Se minhas informações Estão corretas E a capinha Que eu comprei Dessa vez É A de silicone Pra mudar Faz anos Faz anos Que eu sempre Compro Essa daqui Love Essa daqui Ainda é MagSafe Né Então faz anos Que eu compro Essa daqui Que é de Será que ela quer Falar alguma coisa Não Faz anos Que eu compro Essa daqui Que é transparente Só que Olha como ela fica Toda Quebrada Porque o meu telefone Cai bastante E fica muito mais Aparente quando tá sujo E tal Então eu acho Que essa daqui É mais fácil De tirar e colocar Mais higiênica Não escorrega tanto No toque Da Da mão Ai eu gostei Hein Ai É que dá uma cara De Lindão Amei Liga ele aí Pra gente ver Detalhe Gente A gente mandou Esse iPhone Entregar aqui Em Jacksonville E eu comprei Pra minha mãe também Detalhe Esse carregador Que eu sempre falo Pra vocês Parou de ser vendido Na Apple Então o Pedro Falou que essa semana A Apple Vai anunciar Novas coisas Então talvez Eles lancem Uma versão melhor Dessa Mas Eu gosto muito Dessa bateria Ai que susto Meu Deus Tá Então tá tudo certo Obrigada Nossa câmera é boa Hein Essa foi a minha Primeira vez Passando Halloween Nos Estados Unidos E eu realmente Me senti Em um filme americano É exatamente Como eles mostram Tá tudo parado Uau Intercoastal Water Feliz Feliz Cagaram Pro meu Happy Halloween Estamos agora Aqui Num restaurante De frente Pra esse rio Bem Floridiano Olha que graça Que ele é aqui Saiu sol Porque hoje Se friou Tá assim 15 graus Comparado a ontem Que tava Sei lá 27 Mas Tá uma delícia aqui Estamos voltando Pro Brasil Mas Saindo de Jacksonville Nós pegamos Uma conexão Aqui em Miami Então agora A gente vai passar A tarde Passeando pelo Brickell Os mesmos lugares Que nós fomos Ano passado E comer Dar uma voltinha E aí a noite A gente volta Aqui pro aeroporto Pra seguir Pra São Paulo Vamos almoçar Aqui num restaurante No Brickell Chamado The Henry E olha que gracinha Vem Com o aviso Da cidade Pra começar Pedimos Dumplings Recheado de Recheado de Carne de porco Com molho shoyu Eu pedi Uma salada Com burrata Pesto e camarão E o Pedro Um bolonhesa De wagyu Acabamos de chegar Em casa Após viagem E olha o que eu tenho Aqui Uma TV Nova Pro meu quarto E o Pedro Quer instalar E De compras No Dutifree O Pedro comprou Um perfume E aí ele me deu De Comprou de presente Pra mim Um chocolatinho Amei Bom dia Começando com Cinnamon Rolls A gente trouxe Dos Estados Unidos Na mala A gente congelou Um dia antes E Deu certo Trouxemos E agora vamos fazer É muito prático De fazer Ó Olha só Que legal E aqui ainda Vem com Com esse Glacê Que você Joga por cima Depois Que estiver pronto Eu fiz um Time lapse E dá pra ver Exatamente o momento Que ele começa A queimar É muito prático Mas eu preciso Registrar esse momento Pra sempre